Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles Sejam todos bem-vindos! E hoje vamos ter uma resenha diferente Um produto da Euseve Só que é um produto da Euseve que não tem no Brasil Há muitos anos atrás até você encontrava essa máscara aqui no Brasil Mas não sei porque que eles tiraram de linha E é uma linha que eu gosto bastante, que é a linha Color Vive E hoje teremos resenha da máscara da linha Color Vive L'Oreal Elle Vive Lá fora a Euseve se chama Elle Vive Então, essa máscara aqui eu consegui com a minha tia Ela ficou em Portugal seis meses, na casa da minha prima que tá morando lá Aí eu tinha muita curiosidade de testar essa máscara Falei, passa numa farmácia, né? Vê se acha E ela achou Se eu não me engano ela pagou seis euros Então é só vocês pegarem aí o valor do euro hoje Pra ver quanto foi que ela gastou nessa máscara Quer dizer, eu acho que dá uma média quase aí uns 50 reais Por aí, né? Quer dizer, não é um absurdo de preço Mas sai mais cara que as máscaras que a gente compra aqui Da Euseve, que geralmente é 20 e pouco, 30 reais, né? Mas enfim, eu tava com desejo de testar E ó, essa daqui já tá com rótulozinho novo Tá vendo? Todas as linhas aqui no Brasil mudaram Pra esse rótulo que parece agora uma cerejinha E essa já veio com rótulo novo também lá de fora, tá? Então se você tinha curiosidade dessa máscara Será que vale a pena? Vale a pena importar? Qual o efeito dela? É o mesmo efeito do resto da linha que a gente tem aqui no Brasil? Vou contar tudinho pra vocês Então aproveita e já se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica E se no final do vídeo você gostar Deixa seu like Bora saber as promessas dessa máscara O que tem na composição, o resultado, o cor, o cheiro É agora Bom, as promessas são as mesmas que a linha que a gente tem aqui A linha Color Vive, tá? Aliás, eu já testei a versão antiga A versão com a nova, a fórmula também Eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem Shampoo e condicionador, tá? Olha, aqui diz que é Ela evita o desbotamento, protege a cor Tem proteção UV, nutre E além disso, dou a brilho e sedosidade Só isso, tá? Não é muita coisa Composição também é desse tamanho Já já eu falo pra vocês Deixa eu falar do cheirinho dessa máscara E da cor dela, gente É muito diferente da linha que a gente tem aqui no Brasil Ó, não sei se vocês vão conseguir É que não dá pra virar Porque ela é muito molinha Alaranjado, tá vendo? Ó É que ela é bem, ó Ela é bem molinha Se eu virar, ela cai E o cheiro Não lembra em nada Os produtos da Elcev daqui É um cheiro totalmente diferente Ele é mais floral Ele no pote não é tão gostoso Mas na hora que você aplica no cabelo E você começa a inovar Ela solta um cheiro tão gostoso, gente Ai, pronto Tava demorando, né? Muito melhor que o cheiro da Elcev Que os produtos do Elcev daquele Eu gostei bastante do cheirinho, tá? Aqui, como vocês podem ver Já estou com meu cabelo bem molhado Acabei de sair do banho Tá aqui quase pingando A roupa tá até molhada E hoje eu lavei meu cabelo Com shampoo anti-resíduo Por que que eu não usei o resto da linha dele? Porque é um produto que pouca gente Eu acho que vai querer investir Então eu quis trazer a resenha dele sozinho Qual é o efeito dessa máscara Sem usar o resto da linha Usar shampoo e condicionador da linha Porque ele já traz um tratamento pro cabelo Então hoje eu usei um shampoo anti-resíduo Usei o shampoo anti-resíduo da Left Cosmetics Que é um dos meus favoritos Ele limpa muito o cabelo Mas não resseca E em seguida eu vim com a máscara Como eu mostrei Ela tem uma textura bem molinha Então o cabelo é bom não estar muito molhado Porque senão ela escorre do fio Comecei a enluvar E na hora que você começa a enluvar essa máscara Ela literalmente desmaia o cabelo Ela tem uma ação muito emoliente Muito condicionante Traz uma maciez Não é aquela máscara que penetra profundamente no fio Mas também não é aquela máscara que fica tão superficial Que quando você puxa ela sai todinha do cabelo Ela também já sozinha desembaraça muito o cabelo Eu não senti falta nenhuma de usar um condicionador E eu deixei ela agindo 5 minutinhos no meu cabelo Bom, agora é esperar esse cabelo secar ao natural Que eu sei que vocês gostam de ver o cabelo secando ao natural E depois eu trago o cabelo seco com o secador Pra ver como é que o produto está agindo no cabelo Então o resultado vai ser só dela Não testei o resto da linha Justamente pra ver se realmente vale investir nessa máscara Porque se você comprar na internet Ela não sai muito barata não Então eu já volto Voltei pra mostrar pra vocês meu cabelinho secando ao natural Já tem quase 2 horas que eu estou esperando ele secar Hoje o dia está doido Vocês podem ver que a luz aqui do ambiente, né? Agora está bem claro Está abrindo sol, fecha, chove Abre sol O tempo está doido aqui Agora abriu maior sol Mas o dia está úmido Gente, que maciez que meu cabelo está, viu? Olha isso aqui Ó O cabelo está sedoso Está gostoso Está bem molhado aqui atrás ainda, tá? Então esse é o ponto que eu vou dar secador Lembrando que eu não uso nenhum produto pra secar o cabelo Eu não passo finalizador Não passo protetor térmico Mas eu seco meu cabelo na temperatura ambiente Meu secador É um secadorzinho bem churiquinho da Moodio Mas olha, funciona muito bem E ele tem 3 temperaturas É a zero, né? Que é a temperatura ambiente Ele sai de acordo com o ar que puxa do ambiente Quente e super quente E o super quente eu nunca uso Então quando eu não passo nada no cabelo Seco com jato frio Demora muito mais Pelo menos eu não estrago o meu cabelo Então agora eu vou dar um secador nesse cabelo E já volto pra falar Se vale a pena investir nessa máscara Color Vive da Eu Vive Bom, o Seve não decepciona Nem aqui no Brasil Nem lá fora, né gente? Olha esse cabelo É o resultado dessa máscara Color Vive Da El Vive Que essa máscara só tem lá fora Veio diretamente de Portugal Ignora o barulho ao fundo Porque tá tendo uma obra aqui na frente Tem um caminhão que toda hora vem aí Então ele fica aí com esse barulhinho aí E a luz aqui indo e voltando Uma hora eu tô com fundo escuro Uma hora com fundo claro Hoje tá tudo maluco aqui, tá? Mas o que importa é o resultado dessa máscara No meu cabelo Lembrando que eu lavei com shampoo anti-resíduo Então todo efeito que tá nesse cabelo É total responsabilidade dessa máscara aqui, tá? Bom, o cabelo está extremamente sedoso Leve, muito solto Muito solto Mas não é um cabelo que eu sinto Que levanta foar, tá? Eu achei o resultado parecido Com o shampoo e condicionador dessa linha Só que o shampoo e condicionador Que a gente tem aqui Eu sinto que ele traz um certo encorpamento, tá? Essa daqui eu não senti nada de encorpamento Porque a única coisa que eu sinto nesse cabelo É hidratação Cabelo solto, leve, sedoso, macio Tá? Com movimento, né? Um cabelo pesado, né? Mas também não é um cabelo Que está levantando, né? Aquele foar Não é um cabelo com efeito fofo Ela traz um certo peso ao fio Quanto ao cheiro Que eu falei que o cheiro no pote é uma delícia Olha, ele fica no cabelo Mas não é muito Mas geralmente Eu já percebi uma coisa Meu cabelo, na hora que eu gravo o vídeo Como eu acabei de lavar o cabelo Do secador Muito produto que eu falo que não deixa cheiro Quando eu deixo o cabelo preso E no final do dia eu solto Aí o perfume vem Eu não sei se é o secador Que acaba tirando esse cheiro E depois quando prende O cheiro volta, tá? Mas geralmente os produtos da Elcev Deixam um cheirinho no meu cabelo Deixou bem suave Nada assim excepcional Bom Bora saber o que tem na composição dessa aqui Será que é igual ao shampoo e o condicionador Que eu já testei? Essa é liberadinha low pull, tá? Ela não tem nem parafina Nem óleo mineral na composição Ela contém muitos Muitos mesmo Agentes condicionantes e emolientes Ela tem a glicerina Que tem ação hidratante Tem o óleo de coco Que hidrata, nutre, repara, diminui frizz Ácido lático hidrata e alinha o cabelo E o extrato da peônia Que é uma flor Que lhe traz nutrição, hidratação E diminui também irritação no couro cabeludo, tá? A linha tem proteção UV Que protege o cabelo dos raios solares Então isso evita que o cabelo Que tenha tinta desbote, tá? E pra mim realmente é hidratação pura, gente Mesmo tendo óleo de coco O óleo de coco ele geralmente traz mais hidratação Do que nutrição Porque ele não é um óleo que pesa o cabelo, tá? Pra mim é hidratação pura Assim como o resto da linha também Traz uma hidratação Mas traz um pouco mais de peso, tá? A diferença da composição dessa Pra o shampoo e o condicionador Que a gente tem aqui no Brasil Esse que mudou a fórmula É que aqui tem o extrato da peônia E no shampoo e o condicionador Tem o extrato da linhaça Então por isso que eu sinto que O shampoo e o condicionador nosso Traz um pouco mais de peso Um pouco mais de tratamento Porque o extrato de linhaça Ele tem uma oleosidade Ele traz um peso Ele traz um tratamento Uma reparação, um profil, tá? Mas assim, eu amei o resultado dessa máscara Eu peguei ela em março Que foi quando eu fui pra São Paulo, né? No casamento da minha irmã Ela tá aqui já, minha máscara Nossa, o cheiro Quando abre é uma delícia Eu testei ela com o shampoo aqui Da linha Color Vive E eu achei que deu uma pesadinha no cabelo Usando os dois juntos, tá? Talvez o shampoo dessa linha Seja um pouquinho diferente do nosso shampoo, né? Então eu achei que deu uma pesadinha Eu gostei mais do resultado dele Com um anti-resíduo, tá? Porque foi só o resultado da máscara mesmo Se eu achasse barato Eu compraria de novo Olhando aqui na internet A média de preço dela É de 50, 50 e pouco 48 Você acha na Shopee Viu? Na Shopee tem, ó Tô olhando aqui Tem vários sites que tem Depende do frete Até vale a pena o investimento Ela vem com 300ml de produto, gente E realmente é maravilhosa Eu acho que ela se encaixa muito bem Pra cabelos extremamente ressecados Porque a hidratação A sedosidade que ela traz É incrível E pra cabelos que tenham Tintura colorida Tintura castanho, preto, né? Porque ela vai segurar um pouco mais Essa cor no cabelo E vai evitar o desbotamento O cabelo loiro também funciona Porque se você faz tonalização No seu cabelo loiro Usa tinta pra dar cor no seu loiro Ela também vai ajudar A segurar um pouquinho, né? Tanto o shampoo e o condicionador Dessa linha também É voltado pra isso Justamente pra segurar A cor do cabelo, tá bom? Amei, super aprovadíssima Eu serve, é bom aqui E lá fora também E se você já usou Essa máscara aqui Me conte o que você achou Se você tem curiosidade Ficou com vontade? Vai comprar? O que você acha? Vale a pena? Bom, enfim Gosta de Elceve? Tem algum produto que eu ainda não testei E você quer resenha? Deixa embaixo nos comentários, tá? Então é isso, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau